É o Kart.net, sexta-feira no cartório do RBC Racing aqui em Vespasiano, Minas Gerais. E aqui do meu lado o cara que tem jornada mais do que dupla aqui. Onassis, chefe de equipe da equipe ONS e piloto aqui no GPR BC. Onassis, inventou de ser piloto agora ou já era piloto e está só voltando a correr? Já era piloto há muitos anos atrás, essa brincadeira começou há 27 anos atrás. E vai ter uma vontade, Rafael convidou. Vamos aí, vamos acelerar. Antes foi legal, acostumou um pouco com o pneu que eu andei em 1999. Eu não tinha mais grito que esse de hoje. Mas antes foi legal, andamos rápido, fazemos o segundo tempo. Vamos tentar ganhar. Vamos jogar aqui pra brincar. Agora, você andou a última vez em 1999. Você treinou ou nunca mais sentou no kart? Não, andava de vez em quando. Você andou a 500 milhas ano passado. Eu faço todo ano a 500 milhas. O contato que eu tenho mais frequência com kart é a 500 milhas. Eu vou lá, ando, tenho mais tempo pra andar. E quando eu tinha escola de blocagem no Rio, eu dava aula pro outro. Mas eu estou 3 anos sem dar assistência à escorinha lá. Fica outra pessoa tomando conta. Eu vou transferir turístico a São Paulo também. Eu estou voltando até mais andar, porque eu quero reativar a escorinha internado. E quando eu fizer aula pro Rio, eu não sei se eu sei andar bem de kart ou não. Então, eu tenho que voltar e andar bem pra mostrar pro pessoal que eu sei dar aula. Eu sei ensinar. Sei pilotar. Isso é o mais importante. E o que é mais difícil? Ser piloto ou ser chefe de equipe? Nossa. Ser piloto é muito fácil. Chefe de equipe é o muito mais difícil. É muito mais difícil. É o... Nossa, nem fala. É mil vezes pior. Agora que o piloto é fácil, ele é esporte. Rapidinho, só pra gente terminar, quem são os pilotos do INS aqui na... Nato, nesse RBC? O piloto do INS aqui é o... Na primeira hora do Fortunato. Tem graduado. Vitor Fransone. Nacavete. Zaya Fontana. E eu, Onássio. Esse é o Alucat Vídeo começando a sexta-feira aqui em Vespazena. Até mais.